Oh Ah Não eu fiz eu fiz que eu trouxe bronze Daí no e não eu quero usar é natural arma porque a árvore bronze com-te movimento speed pode ser importante para fugir não sei assim eu também não sei como é que eu gosto mas eu prefiro usar é outro lado eu tenho um eu tenho alguma trocinho em um selo também mas pronto se quiseres fazer é para usar uma pode fazer sim eu fiz eu fiz 14 bronze ontem e é no metalworks eu estou procurando berries e cozinhas assim o a para Vá num animal loot, se você souber. Eu tenho 4 comigo, andei a caçar viados também. Sim, eu não me lembro. Ok. 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 Outrage. Ok. 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 Scent Berries, Blueberries e Mel Vou fazer o Mid Base Tasty Tens de usar o Cauldron, depois faz o Item e depois com o Item pões na coisinha de fermentar E ele está a fermentar agora e agora deve ficar aqui Só preciso de mais mel Felizmente temos aqui um farm de mel autêntico Não sei, é se posso pôr várias coisas a fermentar, acho que não A fermentar, tipo Isso é muito... Isso é muito 20 obwohl Coranha vibrations.. Não conseguem Então eu estou %10 Just noticed a man Very nice And he just left the'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o É tipo, tu tens de estar em stealth, não é? E depois tu tens de estar longe E tens de usar o bow enquanto estás stealth E depois tu tens de estar longe E depois tu tens de estar longe E depois tu tens de estar longe Estou a fazer comida Queres fazer qual? A bronze armor? O bronze armor é 2? Olha, eu não vejo a outra Ah, tá aqui É 2, 2, 2 Portanto, para fazer todas, precisas de 2, 3, 4, precisas de 6 Sempre Portanto, precisas de 15 bronze, vai ser preciso mais um bronze E precisas de 6 deer height Eu acho que há uma no chest que eu pus lá Há uma no chest C Ah, não sei, está a fermentar Ah, é o tempo que tu andas a farmar a tua armadura É que não tu farmas e não farmas Não tem nada Dá para fazer Não tem nada E aí Ah, eu não perdi Esperamos Ah, eu não perdi O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?